Está reaberta a sessão, bonita, chamada ali, hein? Boa tarde, Ratinho, boa tarde, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, Jorge Felipe Neto, deputado Coronel Salema, deputado Atia Ju, deputado Carlos Macedo, deputado Márcio Pacheco, deputado Valdeci, deputado Gustavo Schmidt, deputado Alexandre Quinoploch. Alexandre, Quinoploch está fazendo uma visita para nós. Deputado Valdeci. Vamos ao deputado Carlos Augusto. Vamos à sessão ordinária. Em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei 5789 de 22, de autoria do deputado André Ceciliano, que dispõe sobre a instituição do regime diferenciado de tributação para a indústria de transformação plástica com base no parágrafo oitavo do artigo 3º da lei complementar 160 de 7 de agosto de 2017, na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 17. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Economia, indústria e comércio favorável. De assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. De tributação, controle da arrecadação estadual. Fiscalização dos tributos estaduais favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdeque Carneiro, Carlos Macedo, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres sobre as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, Economia, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Tributação e Orçamento. Para emitir parecer, pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Questão de ordem, senhor presidente. É que cabe uma explicação preliminar antes do parecer. Quando o projeto de lei 5789 de 22 veio à pauta para receber emendas, também vieram os projetos de lei 5788 e 5787. O que nós estamos votando trata da indústria de transformação plástica. O 5788 trata do fomento à indústria química. E o 5787 de 22 trata do regime diferenciado para a indústria de produtos de vidro. Esses projetos vieram à pauta, receberam emendas e vossa excelência solicitou que a comissão de tributação fizesse as audiências públicas devidas. As audiências públicas foram feitas, senhor presidente. E se verificou que a cola existente em relação ao artigo 8º do parágrafo 1º do artigo 9A e também no inciso 14 do artigo 75 ambos do decreto 43080 de 22 do Estado de Minas Gerais era uma cola bastante genérica. E esse ponto que é importante, senhor presidente. E lá no Código Tributário de Minas esse decreto possibilita que o superintendente de tributação a seu critério veja quem pode ou não aderir. Ora, esta cola de forma integral fica impossível de ser aplicada somente com esse texto ao Estado do Rio de Janeiro porque senão nós estaríamos delegando a superintendência de tributação decidir quem entra ou não. E aí estamos... Aí não trata de benefício trata de quem vai otorgar está superado isso. Então, a gente quer superar isso, senhor presidente. Além de fazer essa cola genérica introduzindo dizendo que essa cola genérica aplica-se especificamente nesse caso de votação para a indústria plástica. Vamos botar um parágrafo embaixo do artigo que cola? Fizemos isso. Ok. Fizemos isso. Então, estou só explicando ao senhor como é que a gente está tendo a superar porque os três vão ter pareceres esses três primeiros pareceres similares. tem uma questão também que em relação a diferimento de entrada e saída tem uma discordância que é no momento da entrada e eu acredito que o crédito só pode vir no momento da saída. Não, olha só. Aí a Secretaria de Fazenda disse claramente como teria que ser. E houve... a cola é especificamente salvo erro de menária para a saída. Para a saída? Não, mas é que o texto está ao contrário. O texto fala na entrada crédito e crédito. Não, o texto está para a saída, senhor presidente. Então, estamos... Porque a cola é a saída, não é a entrada. Esse tema foi discutido. Porque tudo isso teve de audiência pública, reuniões entre desenvolvimento econômico, fazenda, etc. Todas as possíveis saídas foram pensadas. Uma saída, literalmente. Eu queria, depois que o deputado Luiz Paulo, fora desse tema, pudesse conversar com o nosso amigo Alexandre Freitas, que ele quer fazer uma inovação em relação à legislação do ICMS. Ele quer criar uma legislação que todos de uma região única do Estado, mais precisamente a capital, possam pagar o ICMS diferenciado para todos os produtos. Isso eu entendo pelo tempo que eu estou aqui. Eu não aprendi isso ainda. Tem que mexer primeiro. Vossa Excelência tem que se candidatar a deputado federal e mexer lá no Congresso. Por quê? Mas ele é candidato federal. Isso faz parte do projeto de campanha dele, senhor presidente. Porque você, como é que é? Se fosse assim, o Noroeste, que é a região que mais precisa de incentivo, não pode? Se pode ir para o centro, vamos ver. Depois dessa discussão, eu quero que Vossa Excelência, deputado Alexandre, converse com o deputado Luiz Paulo. Ele é nosso vice-presidente na tributação. Que eu entendo que isso, quem pode é mais, seria aí no caso o ISS, o IPTU, isso aí seria uma regra para você incentivar a ocupação do centro. Mas em relação ao ICMS, só mudando a legislação federal. Como é que você, da Fluminense, sujeito, por exemplo, paga 18% num produto e aqui vai pagar 10, 12, 15, 18, 12. Então, como é que pode ir lá na Noroeste, onde mais precisa, a região do Estado que mais precisa de desenvolvimento econômico e social, vai pagar mais caro do que o capital? Então, descumpre o princípio da razoabilidade entre tantos outros. Presidente. Mas ele diz que tem um parecer, aí eu vou pedir para que Vossa Excelência... Posso contribuir? Não, por favor, vamos na pauta. Calma, não, eu preciso contribuir com esse debate que, na minha opinião, é de extrema importância e muito interessante. Para quem? Para todos nós. Acho que esse debate público é bastante valoroso para a sociedade, que é para isso que a gente está aqui, debater temas importantes e relevantes que vão impactar diretamente a vida das pessoas. Eu entendo a sua preocupação, ela é extremamente legítima, eu mais do que ninguém defendo que a redução de impostos seja para todo mundo, porém, a gente não pode fechar os olhos para aqueles que foram prejudicados ao longo de muitos anos pelo Estado. E aí eu digo Estado com E maiúsculo, englobando também município. A gente elaborou um parecer que trata da constitucionalidade, eu sou muito preocupado com a constitucionalidade dos PLs, não é à toa, já que a minha formação é jurídica, levei esse parecer para o deputado Luiz Paulo, que é o relator desse PL, e lembrando que por mais que exista alguma divergência, o senhor se comprometeu na Rádio Tupi a pauta. Botar na pauta, claro. Botar na pauta. Botar na pauta. Mas daí, para ter um parecer, vamos lá ouvir o deputado Luiz Paulo. Tudo bem, a gente bota para o debate. Senhor presidente, só para terminar, o deputado Alexandre falou comigo, eu ainda não relatei o projeto, a CCJ no dia de hoje não reuniu, porque os membros foram da quórum, a grande audiência pública que vossa excelência presidiu, e eu vou dar o parecer na CCJ, e será um parecer eminentemente técnico. Não é um tema fácil de ser superado, ele sabe disso. Ok, vamos trazer a pauta. E outra coisa, já me coloco à disposição, presidente, se quiser levar a redução do ICMS para a baixada, eu compro o barulho, estou aí contigo, vamos levar a redução do ICMS para a baixada também e para a conta de luz. Obrigado, presidente. Então, quero convidar o deputado Márcio Pacheco para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça em relação às emendas de plenária do PL 5789. Senhor presidente, enquanto o Márcio chega até aqui, só para lembrar, trazer aqui a data de hoje, hoje, dia 25 de maio, é o Dia Internacional da Adoção, presidente. Nós comemoramos o Dia Internacional da Adoção e o Dia da Adoção. Chamar a atenção de toda a sociedade que nós temos milhares de crianças aguardando nos abrigos, junto às famílias acolhedoras, uma família para chamar de sua. Então, adotar é um ato de amor, é um ato que a gente vem aí trabalhando para desmistificar todos os preconceitos. A adoção é a gestação do coração. hoje nós comemoramos esse dia que é o Dia Nacional da Adoção. Viva a adoção! Para emitir o parecer, presidente? Senhor presidente, para emitir o parecer? Para o CCJ? Por favor. Senhor presidente, o parecer é favorável com sub-emendas emendas 3, 4, 9 e 10, favorável com sub-emendas aglutinativas emendas 1 e 8, favorável com sub-emendas aglutinativas emendas 2, 5, 6 e 7, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, a comissão de economia vai acompanhar o parecer emitido pela CCJ, inclusive com as emendas que eu ofereci, que foram aproveitadas. Então, acompanha o parecer da CCJ. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. A comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tem a vossa excelência a certeza que há muito não se tem um projeto de lei de incentivo fiscal que tenha sido tão difícil chegar a um denominador perto do denominador comum. E ainda tem divergências. Mas achamos que o caminho tomado e o parecer da CCJ espelha bem próximo da realidade as audiências públicas realizadas e as intensas conversas que também aconteceram nas secretarias mais afetas a essa área que é de desenvolvimento econômico e de fazenda. Assim posto, senhor presidente, no mérito deputado presidente, sou do lado da deputada Mônica Francisco e o senhor está bem amparado. Então, no mérito, eu estou votando favorável com o parecer da CCJ inspirada pela deputada Mônica Francisco. hoje, o deputado Chico, foi o Chico Machado? Não, foi o deputado Jair. Né, Marta? Ele parou de falar, também queria que eu prestasse atenção, mas ele estava assim, do meu lado. Falei, o Luiz Paulo está aí? Ele falou, Jair, me tem cor? Estava falando hoje numa audiência pública que nós realizamos e ele também parou de falar porque ele queria atenção. Falei, o deputado Luiz está aí? Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer favorável acompanhando o relator da CCJ, grande deputado Márcio Pacheco. O que eu vou falar? Eu vou falar. Com os pareceres emitidos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio. Eu pedi, vossa excelência, eu não pedi. Queria solicitar, vossa excelência, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere com os pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ conforme a final de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 5786 de 22 de autoria do deputado André Siciliano. Constitui o regime especial para o setor de embalagem de papel ou de papelão com base no parágrafo oitavo do artigo 3º da lei cumprimentar 160 de 7 de agosto de 17 na cláusula décima terceira do convênio do ICMS 19017. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emendas de economia e de comércio favorável, tributação favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Valdeca Carneiro, Luiz Paulo e Luiz Paulo. Dependendo de pareceres as emendas de plenário das comissões de Constituição, Justiça, Economia, Tributação e Orçamento. Questão de ordem, deputada Luiz Paulo. Sr. Presidente, explicando a Vossa Excelência, esse é o PL 5786, que também é de Vossa Excelência, que é o regime diferenciado para o setor de embalagem de papel ou de papelão. Nesse caso específico, a cola de minas está absolutamente completa quanto a diferimento e crédito presumido. Em relação ao diferimento, está se colando os itens 62 e 63 do anexo 2º do inciso 19 do artigo... Itens 62 e 63 do anexo 2 do decreto 43082. E quanto ao crédito presumido, está se colando o inciso 19 do artigo 75 do mesmo decreto supra-referido. Além do mais, está transcrito para o projeto as questões... Eu estava em dúvida como eu ia votar, agora eu vou votar favorável. Agora... Está incluído no decreto, está incluído na proposta de legislação o cumprimento da lei 8.445 de 19. Então, Sr. Presidente, cabia essa explicação que também é derivada das audiências públicas. Como o senhor se precipitou na pauta, eu não tive nem tempo de escrever para a Vossa Excelência. Então, estou dando satisfações morais. Obrigado, Luiz. Primeiro, dizer como o Valdeck estava ali atento, eu também, que hoje o dia é dia de Vossa Excelência dar aula na Escola do Legislativo, mas no plenário Vossa Excelência dá aula todos os dias. Está bom? Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck Carneiro. Presidente, como bom aluno que tento ser, tendo ouvido o mestre Luiz Paulo parecer, acompanha a manifestação da CCJ. Pela Comissão de Tributação, nobre deputado, nosso professor, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, no mérito, voto favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Ok, boa, boa. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos, deputado Márcio, prova, forma final. Presidente, eu queria perguntar a você, eu li o parecer nesse segundo projeto, presidente? Eu tenho dúvida se a V. Exª me pediu para ler o parecer. Ah, não? Eu creio que não. O segundo, acho que não. Então, a presidência, sempre há tempo. Para não haver depois... Antes tarde que mais tarde. É. Então, por favor, deputado Márcio Pacheco. Na dúvida... Pela Comissão de Constituição e Justiça. O que a bunda não prejudica, não é, presidente? Porque o Luiz, sim, ele não emitiu, na verdade. Exato. Mas ele emite... É que ele fez uma questão de ordem... E ele votou. E votou, e V. Exª opinou, e V. Exª não colheu o parecer da CCJ. Foi isso. Posso... Por favor. Sr. Presidente, veja a relação de confiança. Eu dei parecer acompanhando a CCJ antecipadamente a emissão do parecer. Antes do parecer da CCJ. Mas essa é a credibilidade do deputado Luiz Paulo na CCJ. Sr. Presidente, o parecer é favorável com subemenda emenda 1, 3, 4, 7, 8, 9 e 10. Favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2, 5 e 6. Concluindo para o substitutivo, pedindo forma final de redação. É porque falhou ali. Que a presidência defere o parecer com a forma final de redação do deputado Márcio Pacheco. Com os pareceres emitidos em votação ou subestrutivo do projeto de lei 5, 7, 8, 6 de 22. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Interimitação ordinária segundo a discussão redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4182-A de 21 de autoridade do deputado Renato Zaca que altera o artigo 3º da lei estadual 7.329 de 8 de julho de 16 que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a lei de diretriz para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências. Em discussão. Eu fui informado que havia uma emenda ao projeto do deputado Zaca e deputado Luiz para mim a surpresa o autor da emenda era o próprio deputado Zaca que retirou a emenda. Não, é porque a nossa emenda era para suprimir a emenda do deputado isso era para a gente tirar a emenda do deputado Marcelo Cabelereiro. Mas aí a gente já falei lá com a CCJ a gente já conversou e vai passar. Tá? Por favor. Não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo. Em segundo a discussão redação do vencido projeto de lei 712A de 19 de autoria do deputado doutor Deodalto que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial de eventos do Estado a semana de conscientização acerca do consumo excessivo de álcool. Em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Eu falei álcool? Excesso de açúcar. Fale álcool? Fale para os dois. Em primeira discussão o projeto de lei 4.6419 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a vedação de envio de boleto de proposta decorrente da oferta de produto ou serviço sem a solicitação prévia do consumidor no Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão pela condicionalidade e defesa de consumidor favorável de economia e do comércio favorável. Relatores deputados Jorge Felipe Neto Tiago Pampoli e Chicão Bulhões. Em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas em primeira retorna em segunda discussão. Discussão única para o projeto de resolução 11 e 20 de 22 de autoria de deputada Dani Monteiro concede medalha a Tiradentes e o respectivo diploma Alexandre da Silva Santana Babu Santana para ser da comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canella. Em discussão para discutir deputada Dani Dani Conteira. Na verdade era só para declarar voto presidente mas posso fazer aqui na discussão antes de iniciar a discussão gostaria de anunciar a presença do secretário de direitos humanos de Cabo Frio bem como a liderança da favela Manuel Correia que são parte dos atendimentos que a comissão vem fazendo na região dos lagos especificamente na cidade de Cabo Frio. Estamos pensando na atuação do nosso poder legislativo na cidade em consonância com a prefeitura municipal que desde o trágico por assim dizer incidente de violação de direitos nas rodas da batalha do Mantém lá em Cabo Frio a gente tem triangulado e pensado ações. Mas aqui sobre a medalha eu queria trazer a referência de quem é Alexandre da Silva Santana o Babu que é um grande ator mas acima de tudo militante e liderança comunitária deputado Renan Ferreirinha o Babu ele iniciou a sua vida artística na comunidade do Vidigal no projeto Nós do Morro que é um projeto interessantíssimo ontem aprovamos aqui a premiação Marielle Franco para essa entidade pensando justamente na sua defesa dos direitos humanos a partir do fomento à cultura a partir da garantia de oportunização para a juventude e hoje queremos premiar Babu deputado Márcio Pacheco porque ele dentre muitas atribuições hoje coordena o projeto Nós do Morro e Babu ele merecidíssimo o Babu é um grande ator brasileiro premiadíssimo fez personagens icônicos como Jacinto na novela Novo Mundo e também Edgar de Souza na série Carcereiros mas realmente encontrou grande destaque a partir da interpretação do papel de Tim Maia na cinebiografia do músico então Babu tem um currículo invejável de protagonismos e belas atuações em grandes papéis inclusive em 2009 recebeu o primeiro prêmio grande Otelo presidente pela interpretação no longo estômago e também agora recentemente recebeu seu segundo prêmio Otelo pela cinebiografia Tim Maia então Babu é de fato alguém que tem grandes referências de construção no meio artístico mas também na militância como eu Babu veio das construções do movimento estudantil secundarista inclusive chegando a presidir a associação municipal dos estudantes antiga AMES então Babu é uma referência para os nossos mas gostaria de lembrar aqui para encerrar essa discussão a sua grande última contribuição social que foi a participação no programa o reality show BBB Babu naquele espaço trouxe temas sensíveis e centrais para pensar a democracia e a garantia de direitos no nosso país lá ele debateu o raocismo estrutural a ausência de carreiras e meios para que artistas vindo da periferia artistas negros pudessem atuar e também trouxe o tema da situação da população negra e favelada no geral no nosso país Babu então é um grande militante um grande ator uma grande liderança comunitária e certamente nos referencia muito aqui no nosso país para nós homenagear esse ator entregar a mais alta comenda da casa engrandece o nosso prêmio e é um mínimo de justiçamento a esse ator quero encerrar aqui dizendo como fala César MC deputado Valdeque Carneiro é que hoje eu me sinto tipo Babu vem um racista de cada vez o Pente é minha libertação a coroa que me torna um rei é o meu Black Black Panther viva a nossa libertação viva Babu Santana viva um grande ator do cinema e do teatro brasileiro salve Babu não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1255 de 22 de autoridade do deputado Carlos Mink concede o prêmio Ananeri da Saúde ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher Cedim precisa a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator Márcio Canella em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1256 de 22 de autoridade do deputado Carlos Mink concede o prêmio Ananeri ao grupo colo coletivo do Rio das Ostras precisa a comissão de normas internas e proporções externas favorável deputado Márcio Canella senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação nada mais a tratar na ordem do dia presidência está por encerrada a ordem do dia havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 25 de maio de 22 presidência convida a nobre deputada Marta Rocha sempre muito elegante com sua competência para ler a ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 46ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 41 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio a ordem da primeira sessão extraordinária projeto de lei 5788-22 de autoria deputada André Siciliano que institui o fomento à indústria química do estado do Rio de Janeiro com base no prato 8º do artigo 3º da lei complementar 607-07 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio ICMS 190-17 de pareceres da comissão de condição pela condicionalidade com emendas de economia e indústria e comércio favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ de tributação favorável de orçamento favorável deputados relatores Márcio Pacheco Valdeque Carneiro Carlos Macedo Luiz Paulo e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça de economia de assuntos municipais de tributação e da comissão de orçamento para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco o Márcio Gualber já até baixou o microfone aqui retaliação aqui do meu colega seu presidente o parecer favorável com as emendas emendas 1 a 6 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação a presidência a presidência defere pela comissão de economia deputado noel de carvalho deputado noel de carvalho deputado valdeque carneiro agora sim com a ccj tendo emitido parecer a comissão de economia acompanha o parecer da ccj nos termos do substitutivo pela comissão de assuntos municipais deputado carlos maceta favorável presidente pela comissão de tributação deputado luiz paulo senhor presidente o pl 5788 de 22 é assemelhado aos mesmos pareceres da ccj dados em relação ao aos pls de de fomento a indústria plástica e também ao produtos de vidro a mesma complexidade mesma cola genérica com a especificidade cada caso é um caso assim posto pela tributação estou votando favorável acompanhando o parecer da ccj pela comissão de orçamento deputado março paixeira favorável março canela perdão ele está respondendo pelo líder do governo também está igual nossos amigos relatores que por vezes não parecem em nome do líder do governo presidente deputado março canela pior é quando o presidente assume essa função aí aí que fica duro fala com a ele que combina aqui pareceres emitidos emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo ao final da pauta é rapidinho é muito rápido não tem mais tem mais um para você vossa excelência declarar pelo anuncio regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 5787 de 22 de autoria deputada andré siciliano constitui o regime especial para produtos de vidro com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar 160 de 7 de agosto de 17 na cláusula 13ª do convênio do ICMS 190 de 17 pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emendas de economia dos de comércio favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais favorável de obra pública favorável de orçamento favorável com as emendas da comissão de condição de justiça relatores deputados Rodrigo Amorim Valdeque Carneiro Carlos Macedo Luiz Paulo Marcos Vinicius e Márcio Canella pendendo de pareceres das comissões de condição de justiça de economia de assuntos municipais de tributação de obras e da comissão de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco vossa excelência quer fazer as considerações deputado Luiz somente para dizer que também esse substitutivo é quase um substitutivo padrão dos dois outros anteriores só ressalvando a questão específica que esta cola genérica nesse caso específico vale para indústria de vidro só e somente está feita a justificativa pela comissão de economia perdão deputado Márcio deputado Márcio pela comissão de concessão e justiça Sr. Presidente o parecer favorável com subemendas emendas 2 4 7 8 9 e 10 contrárias demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de economia deputado Valdé Carneiro comissão de economia acompanha o parecer da CCJ nos termos do substitutivo pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo favorável presidente pela tributação deputado Luiz Paulo Sr. Presidente no mérito voto favorável acompanhando o parecer da CCJ aproveitando em 6 Sr. Presidente eu já fiz a Vossa Excelência que tem a ver com o tema a solicitação verbal eu lendo a combinação da legislação eleitoral com a LRF eu entendo que benefício fiscal está na mesma linha do refis é uma benesse por isso chama-se benefício em ano eleitoral não pode ser concedido exceto exceto seu presidente em estado de emergência assim posto o estado de emergência nossa acaba no dia 30 de junho então entendo eu que a partir dessa data vai se tornar impossível votar mais qualquer projeto de refis benefício fiscal é de certo eu estou dizendo eu não sou um jurista mas estou alertando a Vossa Excelência que a nossa adulta procuradoria pode esclarecer a matéria me dando razão ou não pela comissão de obras públicas deputado Max Lemos favorável senhor presidente acompanhando o substitutivo da CCJ CCJ deputado Luiz eu estou aqui estéreo olhando aqui mas eu acho que Vossa Excelência não emitiu parecer favorável fez as considerações não só emitir aproveitei o incêndio para aduzir mas fui favorável no mérito acompanhando o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella está presente aqui Pablo Marçal pré-candidato ao presidente da República do PROS seja bem-vindo quero com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência já definiu os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados para declarar voto ao final eu vou aconteceu uma reunião da mesa diretora os processos em relação aos candidatos à vaga do Tribunal de Contas do Estado foram distribuídos e ficou assim deputado Jair vai relatar o candidato Deodalto Chico Machado vai relatar o nobre deputado Márcio Pacheco Samuel Malafaia vai deputar vai relatar Rosenberg Reis Marcos Miller vai relatar Val Tia Ju Alexandre Freitas Zaca vai relatar o Hans e Valdeci vai relatar o Elson ok? queria tanto relatar o Alexandre Freitas em terminação ordinária em discussão única projeto de resolução 1073 de 22 de autoria do deputado Brazão que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao delegado da polícia do Estado do Rio de Janeiro André Luiz Pinto Loureiro parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão está vendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação questão de ordem deputado agradecer aqui depois traz ele aqui é a manifestação de vossa excelência estamos recebendo aqui o Pablo Marçal pré-candidato a presidente da república pelo PROS é agradecer o carinho que ele tem tido uma vida dedicada a ajudar as pessoas um prazer muito grande Pablo te receber uma quantidade ninguém chega a ter 10 milhões de seguidores se não tivesse de verdade ajudando a população prazer te receber aqui os nossos pares está aqui o Pablo Marçal candidato a presidente da república obrigado pela presença questão de ordem deputado Renan Ferreirinha presidente só queria aqui também aproveitar para registrar a presença da querida Lívia Oliveira que está aqui moradora de Angra dos Reis e que vem fazendo um trabalho brilhante também de representar toda a sua população suas diferentes diferentes formas e a Lívia é uma pessoa que luta muito tempo pela população de Angra e de Paraty especialmente no que diz respeito ao desconto na conta de luz de todos os moradores dessas cidades que possuem as usinas nucleares no caso de Angra Angra 1 Angra 2 e futuramente Angra 3 e Paraty por ser limítrofe e desde 2014 ela trabalha muito recolhendo assinaturas dos moradores para que a luta por esse desconto possa se tornar uma realidade então esse é um ponto muito importante uma forma de reparação pelos riscos né Lívia de se morar nesses dois municípios devido às usinas nucleares em 2021 ela influenciou muito a criação de um projeto de lei que chegou ao Congresso Nacional chegou em Brasília que se tornou o PL 4264 2020 que tem a sua autoria intelectual todo mundo sabe disso afinal são oito anos de trabalho na região influenciando muito com que os moradores possam saber e eu fico na torcida aqui para que a conquista dela possa se concretizar já vem ao câncer você pode contar comigo e além disso ela também tem um grande projeto que é o projeto Disque Rosa que é um programa de prevenção ao tratamento das pessoas acometidas pelo câncer de mama presidente tem diversas iniciativas bacanas como determina a instalação e manutenção de mamógrafos proporciona às pessoas acesso ao diagnóstico no período curto e muito mais rápido a criação de um banco de dados nesse intuito e um incentivo à pesquisa científica então queria aqui saudar essa grande cidadã uma pessoa que trabalha muito na sociedade civil para a melhoria da sua de Angra de Paraty e de todo o estado do Rio de Janeiro então parabéns vive uma honra até que você é conosco me deixa com meu ofício aqui por favor deixa com meu ofício projeto de resolução 11 27 de 22 de autoria do deputado Noel de Carvalho que concede que aqui a bem da verdade o deputado Márcio e Alexandre eu estou aqui por determinação do plenário como representante de vocês apesar que vocês dois não votaram mas não tem problema estão aqui obrigado obrigado projeto de resolução 11 27 22 de autoria do deputado Noel de Carvalho concede medalha tiradente respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Sebastião Coelho de Menezes ex-deputado do estado do Rio de Janeiro parecida a comissão de normas internas e proposições serão favoráveis ao relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação nada mais a tratar na ordem do dia a presidência antes de encerrar os trabalhos Alexandre queria fazer declaração de voto presidente na verdade até um parabéns dada a sua sensibilidade com a indústria química e a indústria de vidro do estado do Rio eu como liberado plástica também eu como liberal sou a favor da redução de imposto a qualquer tempo pelo motivo que for e para quem quer que seja então dada essa sensibilidade eu espero que o senhor tenha a mesma sensibilidade com os comerciantes do centro do Rio de Janeiro chegou a hora do estado recompensar ou melhor compensar todo o prejuízo que causou a eles e também pautar o meu PL de redução do ICMS da energia elétrica tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já declarou serviço essencial limitando em 17% a alíquota de ICMS então não tem para onde correr se o estado do Rio de Janeiro não aprovar não chegar à frente desse debate eu vou ter que chegar no STF e pedir equiparação na alíquota aqui do estado do Rio de Janeiro obrigado presidente de nada mandar um abraço ao vereador Marcelo Lessa grande abraço deputado Valdeque Carneiro presidente quero fazer uma manifestação aqui que vossa excelência vai se associar a ela que hoje a gente celebra o aniversário da Fiocruz que surge em 25 de maio de 1900 uma instituição que tem portanto 122 anos a Fiocruz é um patrimônio da ciência mundial notadamente latino-americana brasileira a Fiocruz deu uma contribuição inestimável ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus a Fiocruz de certa maneira nos inspira num debate muito estratégico que fazemos sobre o Rio de Janeiro e vossa excelência pautou várias vezes em várias reuniões do fórum de desenvolvimento que é a construção de um complexo industrial da saúde no Rio de Janeiro com um fator gerador de trabalho renda produção de conhecimento e a Fiocruz certamente ao lado de outras instituições lideram digamos assim esse trabalho e nos inspiram nesse projeto nessa utopia nesse sonho de ter esse complexo instituído no Rio de Janeiro e além disso quero ressaltar a colaboração da Fiocruz nas diferentes agendas promovidas pela comissão de ciência e tecnologia e ressaltar também uma importante colaboração que envolveu uma parceria com a LERJ que destinou recursos a Fiocruz da ordem salvo engano de 20 milhões de reais para que a Fiocruz em articulação com a sociedade civil e outras instituições científicas combatesse a pandemia do coronavírus em territórios populares em territórios de favela do Rio de Janeiro portanto toda a nossa homenagem a Fiocruz aos seus servidores servidoras pesquisadores e pesquisadoras da presidenta Nízia que é um orgulho para a gestão pública e para a ciência brasileira mandar um abraço primeiro saudar o trabalho da Fiocruz dizer que a gente fica muito feliz pela competência dos técnicos dos servidores da Fiocruz em especial lá a direção e mandar um abraço carinhoso para a Nízia Trindade nossa presidente senhor presidente só me somar ao movimento do deputado Valdeque Carneiro de vossa excelência parabenizar a Fiocruz instituição que eu faço parte pelos 122 anos instituição que mais uma vez mostra a sua importância para o nosso país garantindo que o Brasil produza também vacinas e que enfrente essa pandemia isso é só mais um exemplo da longa história da Fiocruz na construção da saúde pública na produção de fármacos a Fiocruz é uma instituição de ensino é uma instituição de formação profissional é uma instituição de produção de fármacos é uma instituição que cumpre um papel fundamental para o Brasil e para o mundo sendo uma das maiores instituições no campo da saúde pública do mundo inteiro e a maior da América Latina ela está presente no ensino na pesquisa e eu fico feliz tenho orgulho de ser professor dessa instituição e poder de alguma forma ainda que pequena contribuir para o papel que ela cumpre na defesa do sistema único de saúde e da saúde pública no Brasil Presidente só também parabenizar brevemente a Fiocruz seguindo essa linha porque Fiocruz é um orgulho para nós do Rio de Janeiro para nós brasileiros ter uma instituição de ponta de pesquisa ter uma instituição de ponta que produziu uma vacina no nosso país eu tive a honra de interagir muito com a presidente Nízia em diversas ocasiões deputada Mata Rocha enquanto secretário de educação com parcerias para que os nossos alunos possam conhecer todo o seu parque tecnológico e também a história por trás para que a gente conseguisse ter a Oxford AstraZeneca no nosso braço isso foi fruto de muito trabalho de muita ciência e a Fiocruz teve um papel fundamental no enfrentamento dessa pandemia para que a gente pudesse sair desse momento tão difícil então fico aqui meus parabéns para essa instituição centenária que é um orgulho para todos nós e que faz a diferença na vida do Brasil e do mundo presidente deputada Mata presidente eu também quero me somar aqui aos meus companheiros de parlamento nessa saudação a Fiocruz é impossível falar de Covid sem falar da presença da Fiocruz e muito me alegra e muito me representa saber que a Fiocruz essa importante instituição de pesquisa e de ciência ela é conduzida por uma mulher acho que vale a pena lembrar que a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa e determinou que as instituições e os países que estavam sendo comandados por mulheres eram países que tinham um menor número de casos de Covid e davam uma resposta mais eficiente às questões da Covid eu não tenho a menor dúvida da importância da Covid no enfrentamento da perdão da importância da Fiocruz no enfrentamento da Covid mas quero fazer nesse momento um aplauso específico à presidente da Fiocruz professora Nízia que com certeza vai ficar na história não só na história das mulheres mas sobretudo na história daqueles que lutaram bravamente para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde muito obrigado estão presentes os vereadores Cristian vereador Bruno e ex-prefeito Dudu de Itatiaia seja bem-vindo meu irmão anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei de 711 de 2019 de autoria do deputado Gustavo Tutuca que altera a lei 8.266 de 26 de dezembro de 2018 eu chamo os trabalhos à ordem deputada Marta então então é isso mesmo está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 59ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 42 minutos encerrou-se às 16 horas e 5 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 25 de maio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 711 de 19 de autoria do deputado Gustavo Tutuca que altera a lei 8.266 de 26 de dezembro de 2018 que autoriza a restituir o incentivo fiscal que trata a lei estadual 194 de 26 de janeiro 26 de janeiro de benefício fiscal de 922 acho difícil mas eu vou suspender os trabalhos por 3 minutos o choque é oi 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Senhor Presidente Deputado André Senhora Ceciliano Legenda Adriana Zanotto 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 E o Márcio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto